Oi pessoal, eu sou a Anne. Quando o meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio. E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio. Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador e o ganhador vai escolher o relógio e eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher. Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada, nem frete, nem relógio, nem nada. É totalmente de graça. O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal e quando ele chegar a 10 mil inscritos eu vou fazer o sorteio. Nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver problemas de envio e recebimento no Paypal. Pode ser que o seu problema tenha outra resolução sem cessa que eu vou dar nesse vídeo, tá? Então eu já fiz um outro vídeo falando de como resolver o mesmo problema, só que de um jeito diferente. Vai ser o primeiro link aqui da descrição desse vídeo que vai te direcionar para lá para você ver uma outra maneira caso essa não dê certo. Então hoje eu fui tentar fazer um pagamento, né? Enviar dinheiro para uma pessoa usando o meu cartão de crédito. Só que por algum motivo não estava dando, só estava aparecendo há um problema, tente mais tarde ou se não busque ajuda, etc. E eu, cara, não sei o que está acontecendo. Eu tentei uma, tentei duas, tentei três e não foi. Aí eu liguei duas vezes para lá e os atendentes não conseguiram me ajudar. Aí eu disse, tem que ter alguma solução. Aí eu pensei assim, como eu mesma não estou conseguindo enviar diretamente para a pessoa, a pessoa pode me enviar uma solicitação de pagamento e aí eu pago ela com o meu cartão de crédito usando o Paypal. Aí eu disse, fulano me enviou uma solicitação com o valor exato que eu tenho que te pagar, que eu tenho que te enviar, enfim. Aí o fulano foi, me enviou a solicitação e deu tudo certo. Aí chegou a solicitação, eu apertei lá em pagar a solicitação de pagamento, consegui parcelar no meu cartão de crédito normal e o envio foi feito normal. Aí a pessoa já está com dinheiro, está tudo certo. Se nenhum dos meus vídeos te ajudar, nem esse, nem o outro, eu também vou deixar aqui o número para você ligar para o Paypal, caso você queira. Então esse daqui é o número do Paypal. Aí você liga e eles vão pedir alguns dados de confirmação, enfim. Você confirma que é você mesmo e eles vão te atender normalmente. Aí você pergunta qual é o problema que está ocorrendo, se o problema pode ser na sua conta ou na conta da outra pessoa. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informação. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Um big beijo.